O que é o santo? Não há nenhum Vou assar umas sardinhas para a degustação Pois como diz o ditado, pelo São João, pingam o pão É temperada com sal, a sardinha bem fresquinha Envolvida em farinha, é desta noite a rainha Vai assar dentro da telha, no forno a lenha é metida Prato típico de andareste, à família era servida Batata à murro acompanha este saboroso manjar Ruleirinhas e lavadas, sem tempero vão assar Postas no forno a rebolar, é fácil a confecção Tão simples e genuíno, para a noite de São João A fogueira está a arder, para brasas poder fazer Queimar a pele do pimento, é o que vai acontecer Metê-me-lo em cima da grelha, depois vai-se virando De um lado e do outro, até a pele ir estalando Passam depois para a água fria, onde vão ser descascados Tiram-se-lhe as sementes e a seguir são bem lavados É cortado bem fininho, depois vai ser temperado Com cebola, azeite e sal, ao prato é adicionado São João, São João, dá cá um balão, para eu brincar Santo Antônio já se acabou, o São Pedro está a se acabar São João, São João, dá cá um balão, para eu brincar Não deixemos que a pandemia nos tire toda a alegria Brindemos a São João, seja noite ou seja dia